Sem sobremesa Esse é o Raiva Ele se preocupa muito com possíveis injustiças Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Ah, tá A gente aceita Depois que você enganar essa Trancamos a porta e gritamos aquele palavrão que aprendemos Ah, não! Outra vez! Agora já é hora daquele palavrão? Raiva, pegue os pensamentos bons Eu pedi vários no caso da aula demorar demais Fez muito bem Se a escola nova for cheia de aulas chatas O que é muito provável Não suporto mais esse comercial Como se vai pra Minnesota daqui? Ora, é só a gente alugar um elefante, ué E ir montado nele É, parece ser legal Nós vamos de ônibus, sua anta Onde foi que ela deixou mesmo? Eu vou ter acesso a lista inteirinha de palavrões Esse controle não é du... Muita calma nessa hora Esse cheiro não tá bom, pessoal Para tudo Que isso? Essa é a Nojinho Ela basicamente evita que a Riley se envenene Física e socialmente Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore Peraí, gente É brócolis! É, eu salvei nossas vidas É, de nada Não temos nem roupa Não rola de pra escola Mami papi com a gente em público Mega amigo Galerinha descolada na área Tá, temos que colar neles Vamos puxar um papo? Surtou! É que mano é papo o quê? A gente tem que causar Ah, peraí Boa ideia Raiva, medo, nojinho Nós não temos um pingo de alegria Eu aposto que a Riley vai estar tão poderosa que as invejosas vão querer sumir Soa tristeza É que eu vi tudo aí e me deu nervoso Calma, não fica desse jeito, tá tudo bem É que eu sempre faço tudo errado Não presto Não, imagina Sou chata Não Xiii, fiquei triste outra vez, né? Pensa numa coisa bem divertida Oh, lembra do filme em que o pai do leãozinho morre? Pense positivo Tudo bem Positivamente penso que vai se perder Adeus, amizade Olá, solidão Como você fez isso? Ah, não sei Tava triste Então eu escutei Você mandou bem Ah, é? Tristeza? É com você Eu? Tristeza? Tristeza? Eu não posso A Riley precisa muito Tá pronta? Tô Laranja? Quem deixou o controle laranja? Eu não sou laranja Eu nem relevo Laranja é um horror Não olha pra mim Oi, é? Oi, gente Eu sou ansiedade Onde eu ponho isso? Uma nova emoção Ei Ai, desculpa A gente queria tanto criar uma boa impressão Eu planejo pro futuro Quer sentar com a gente? Ela falou comigo Mas ela não pode parecer empolgada Deixa comigo Ah, alegria Eu tô só curiosa Será que eu posso? Obrigada, agora não Isso não vai assombrar a gente pro resto da vida, não Olha, cara Sei que mudar é assustador Mas precisamos de novas amigas Ou ficaremos sozinhas no ensino médio Trocar o velho pelo novo A operação nova Riley começou A Riley exige emoções mais sofisticadas que vocês Calma aí Não pode Manda a gente embora Tchau 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 Tchau